Você acompanha agora a reunião da Comissão de Cultura e Comunicação Social. Vamos acompanhar os trabalhos. Bom dia a todos, todas e todes aqui presentes e o público que nos assiste pelas redes da TV Alice, nas plataformas digitais, YouTube e Facebook, além da TV. Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da comissão de acordo com o artigo 75 do Regimento Interno. Leitura, discussão e aprovação da ata. Bom, nos temas do parágrafo 4º do artigo 97 do Regimento Interno, fica dispensada a leitura da ata da reunião anterior, que disponibilizada nos e-mails das senhoras e senhores deputados, algum parlamentar deseja retificá-la? Eu também não. Então, não havendo quem queira retificá-la em votação. Como vota o deputado Sérgio Meneghelli? Pela aprovação. Eu também voto pela aprovação. Então, a ata está aprovada. Agora eu vou passar, aberta a sessão, eu passo à nossa secretária para que ela possa fazer toda a leitura do expediente e nós vamos decidindo de acordo com os itens colocados. Correspondências recebidas. Ofício de solicitação número 01 de 2023. Objetivo de apresentar os trabalhos da Associação Beneficente de Criança e de Adolescente da Barra do Jucu, a BECA. Bom, eu já estou ciente, já fui procurada pelos dirigentes da ABECA. Aliás, pelas dirigentes, fiquei bastante feliz de ver tantas mulheres envolvidas naquele trabalho. Eu defiro a solicitação. Ofício BC barra GD 004 de 2023 do senhor Fábio Maçante Medina, diretor da Biblioteca Central da Universidade Federal do Espírito Santo, convidando para o lançamento da plataforma Acervos no evento de encerramento das comemorações de aniversários dos 69 anos da UFIS. A plataforma Acervos é um repositório digital que tem por objetivo reunir itens que fazem parte do patrimônio e da memória da UFIS e ou sobre o Espírito Santo. Nesse evento, foi disponibilizado o acervo fotográfico do escritor Mário Aristides Freires, que faz parte das coleções especiais da UFIS. O lançamento ocorreu no dia 2 de junho de 2023. Bom, eu também já tive ciência, nossa comissão foi representada no ato, já que eu não estava com disponibilidade de agenda nem outros membros dessa comissão. Mas a comissão foi representada aqui acho que foi representada por alguém do meu mandato. E-mail do coletivo literário Tereza de Benguela, de escritoras negras do Estado do Espírito Santo, solicitando a reserva do auditório Hermógenes da Fonseca para o dia 11 de julho das 14h às 19h, com o objetivo de comemorar o primeiro aniversário do coletivo. Também já tive ciência da solicitação e esta já foi encaminhada. Menção de repúdio à política cultural do Espírito Santo. Documento elaborado em assembleia realizada no dia 3 de junho de 2023 pelos grupos de teatro que são filiados à Federação Capixaba de Teatro, FECAT. Também já tomei ciência e recebi ontem a carta com o repúdio. Posso falar? Pois não. A respeito desse item, inclusive está aqui na minha mão, eu concordo com realmente esse repúdio e queria dizer que, baseado nesse repúdio, inclusive já protocolamos nessa casa um projeto de lei que qualquer evento, principalmente que tenha dinheiro público de atração nacional, é obrigatório ter uma atração local. Não precisa ser de Vitória, do Estado, do Espírito Santo, para poder valorizar. Quando éramos vereador, fizemos isso em Colatina, inclusive demos oportunidade, porque, por exemplo, vou dar como exemplo uma dupla sertaneja que nós temos em Colatina, Pedro e o Ilha fizeram abertura de shows de Marília Mendonça, essas atrações. E, com isso, eles foram tomados um conhecimento, hoje eles já estão no Círculo Sertanejo. Eu acho que isso é muito importante para o Capixaba, porque, às vezes, quando a produção é só local, um show, as pessoas não vão, porque não conhecem, é daqui de Vitória mesmo, é de Colatina ou Cachoeira. Mas, quando vão em busca de uma atração nacional famosa, aí tem como couver aquela apresentação local. E isso eu acho que vai valorizar. É independente que seja arte cênica, teatro, qualquer coisa que seja, uma atração nacional tenha para como abertura uma atração local, ou seja, do Estado do Espírito Santo. E-mail recebido em 12 de junho de 2023 do presidente da Federação Capixaba de Teatro, FECAT, senhor Wilson Coelho, solicitando dessa comissão uma audiência pública na Assembleia Legislativa com o movimento cultural, não somente o teatro, mas de todas as categorias e a sociedade em geral. Bom, eu também já tenho ciência disso. Nossa comissão é uma comissão democrática. Todos aqueles que solicitarem audiência e que ela tiver uma base consistente para justificar a sua realização, será acolhida. Então, acolho a solicitação, já pedindo aos nossos colaboradores da comissão que façam contato para que a gente possa fazer a agenda, o agendamento, já que estamos caminhando aí já para a metade de junho, nós temos outras pautas, e depois nós temos alguns dias em julho. Então, se faz necessário acertar esse agendamento rapidamente. E como sugestão, deputada, eu gostaria também que, quando puder, que essas audiências sejam marcadas na segunda noite ou na terça, porque nós que moramos no interior, na quarta-feira, nós já não participamos da sessão presencial, participamos através da internet, e nós temos outros compromissos em outras regiões, cidades, prefeitos, vereadores, que nos convidam. Eu acho que, sendo numa segunda-feira, pelo menos da minha parte ou de outros do interior, eles já estão em Vitória, eles participam. Você faz uma sessão na quarta-feira, praticamente a metade da Assembleia já não está mais em Vitória. Aconteceu uma coisa que eu fiquei triste, que eu fiz uma audiência pública aqui, comemorando os 70 anos do Colégio Marista no Espírito Santo, que nós temos... O nosso marista lá é bem maior do que o da Vila Velha e Terra Vermelha, e vieram um monte de gente de Colatino, corpo docente de Terra Vermelha e de todos, e não tinha um parlamentar para nos prestigiar. Então, eu não me sentia assim, desprestigiado. Eu acho que o próprio Colégio Marista se sentiu desprestigiado. Eu analisando, conversando com os colegas, porque eu já tinha compromisso com isso e tal, tal. Então, fica aqui a sugestão, não sei se a deputada concorda que, de preferência, na segunda, ou, se não for na segunda, na terça-feira, quando tiver essas audiências públicas marcadas por nós. Nós sempre vamos nos pautar pelo que facilitar para a presença dos membros da comissão, deputados. Nós não temos nenhuma intenção de fazer a exclusão de ninguém. Então, obviamente, a sua observação será acatada. O problema aqui sempre é a agenda, porque aqui é uma luta, é uma disputa, feroz, por espaços nessa casa para a realização. Então, mas o senhor sempre será consultado a respeito das datas. E vamos levar em consideração essa questão da data que facilita para os deputados que não são da Grande Vitória. Pode ficar tranquilo. Proposições recebidas. Não houve no período. Proposições distribuídas à senhora deputada e aos senhores deputados. Projeto de lei número 184, de 2022, análise de mérito. Autoria, deputada senhora Irine Lopes, emenda, declara o Morro da Fonte Grande em Vitória patrimônio material, cultural e histórico do Estado do Espírito Santo. Relator, deputado senhor Sérgio Meneghelli, prazo do relator 30 de 5 de 2023, prazo da comissão 13 de 6 de 2023. Proposição sobrestada. Não houve no período. Proposição baixada de pauta. Não houve no período. Agradeço e devolvo a palavra à deputada senhora Irine Lopes. Bom, eu passarei a palavra ao deputado Sérgio Meneghelli para que ele possa apresentar o seu relatório e o seu voto. Olha, eu esqueci meu óculos, mas eu acho que dá pra brincar de novinha, ainda de longe dá pra ler. Vamos ver aqui. Então, é o meu parecer, é descrito, é o objeto da presente preposição, cumpre ressaltar que o parecer dessa comissão sobre minha relatoria se cinja a análise do mérito quanto ao aspecto das políticas estaduais de cultura, de preservação da memória histórica do patrimônio artístico e ambiental, bem como a comunicação social em conformidade com o artigo 67 e 92, parágrafo 1º, inciso 1 e 2, do regimento interno desta casa, estando prejudicada qualquer análise sobre o ponto de vista diverso que compete regimentalmente às demais comissões permanentes. Assim, passamos a análise da justificativa do presente projeto, compreendemos a sua intenção primitiva, que é a declaração do Morro da Fonte Grande como patrimônio material, cultural e histórico, parafraseando o ilustre autora do projeto de lei, estamos diante de um verdadeiro legado do povo afro, de asparóquicos, da civilização, que é banto mesmo, enraizada na ilha de Vitória. Ainda em obediência aos termos regimentais, em especial o encumprimento do artigo 92, parágrafo único, inciso 2º, aproveito a própria justificativa elencada no projeto de lei, que assim referendou o mencionado Serros, que por si fundamenta a sua aprovação, o qual peço para destacar e trazer a colação. Assim, cabe registrar que o projeto de lei número 184, barra 2022, afigura-se de total interesse público, faça sua mais cristalina evidência histórica, cultural, ao nosso Estado do Espírito Santo. Diante do exposto, propõe-se aos nobres pares desta douta comissão a aprovação do projeto de lei pegrafado pelos seus próprios motivos, fundamentação e justificativa. Obrigada, deputado. Bom, ao proferir o seu voto, você já vota favorável à matéria, eu também, então a matéria está aprovada nessa comissão. Eu agradeço a compreensão dos motivos que me levaram a apresentar esse projeto. Me honra muito porque sou daquele território, moro naquele território, nosso quilombo, como nós chamamos. Chamamos com muito carinho nosso quilombo. Então, está aprovada o projeto de lei e ele terá, a partir daqui, a tramitação natural para ser levado ao plenário. Certo? Eu pergunto, eu devolvo para a Eugênia para a gente continuar aqui a partir desse, do ponto de liberar sobre a realização da exposição. Eu pergunto, eu devolvo para a Eugênia deliberar sobre a realização da exposição Hélio Mendes, o piano e o seu conjunto de imagens do fotógrafo Antônio Carlos Cessa Neto no período de 19 a 30 de junho de 2023, espaço de exposição Marian Caliste. Bom, essa foi uma... Essa foi uma solicitação enviada aqui pelo deputado Gandini. Eu sou favorável ao requerimento que ele fez para a realização dessa exposição e indago ao deputado Sérgio Elegeli, como ele se posiciona. Posiciono a favor e parabenizo o deputado pela iniciativa. Eu também parabenizo, Fabrício, pela iniciativa. Excelente. Nós temos que trazer mais cultura para dentro dessa casa, aproveitar esses espaços que ficam aí ociosos. deliberar pela alteração da resolução número 2.497, de 18 de dezembro de 2007, que instituiu medalhas de mérito no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, medalha de mérito jornalístico, Carlos Fernando Monteiro Lindenberg e Graziele Loureiro. Quer discutir? Deputado, quer... Bom, não havendo quem queira discutir, eu vou passar para a votação. Como vota o deputado Sérgio Meneghelli? Vota a favor. Eu também voto pela aprovação, então, consideramos aprovado para as devidas providências da comissão. Deliberar pela alteração da resolução número 3.532, de 13 de novembro de 2013, instituiu a comenda do mérito legislativo Rubem Braga para agraciar escritores espírito-santense e escritoras espírito-santenses. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Como vota o deputado Sérgio Meneghelli? Voto pela aprovação e também valorizando, porque é importante que a gente crie a comenda como... Principalmente cachoeiro, que parece quando falar cachoeiro, terra de Roberto Carlos. Ótimo. Bom, nós temos um bom cantor lá. Mas existem outros valores lá que o povo capixaba... Essa semana, um fato que nos chamou a atenção, teve o Fenaviola em Itapina, e teve a presença do cantor Zeca Baleiro. E ele fez questão de perder grande parte do seu show, perder não, para exaltar, por exemplo, o nome de Sérgio Sampaio. Para quem não lembra, foi o autor daquela música Quero Botar Meu Bloco na Rua. Entre tantas foram gravadas até por Roberto Carlos e grandes artistas. Mas a gente, sabe, ouve muito pouco se falar. Eu tenho certeza se hoje uma professora, até do ensino médio, fazer um questionamento. De onde nasceu o Rubens Braga, que é tido como o maior cronista. Se você for olhar, ele tem praticamente uma crônica sobre cada cidade do Espírito Santo. Lá em Colatina, ele fez uma, inclusive valorizando uma das coisas que, por relaxamento do passado, está submerso hoje, que foi o vaporzinho, que foi o primeiro meio de transporte de Colatina a linha Ares pelo Rio Doce. Hoje ele está embaixo de construir um hotel em cima. Quer dizer, a nova geração já não tem mais conhecimento da importância que teve esse vaporzinho. Mas quem lê a crônica de Rubens Braga sobre isso, vai ver realmente qual foi, que história linda que se passou naquele meio de transporte. Ainda um barco a vapor. Se vê muito o estilo dele ainda hoje. Eu estive há um ou dois anos, eu estive lá em Manacapuru, lá no Amazonas, e a gente vê muito esse transporte. Ainda hoje lá, claro, não é mais a vapor, mas a gente vê. E nós perdemos essa história. Mas a nova geração pode tomar conhecimento através de uma clônica de um capixaba. Então, é muito importante que a gente crie essas comendas que valorizam essas pessoas, principalmente na cultura. Porque valorizar empresário e político de nome, qualquer um valoriza. Mesmo criticando. Boa lembrança. Boa lembrança teve. Rubens Braga foi uma pessoa extremamente importante para o Brasil, não apenas para o Espírito Santo. É um dos nossos maiores... Um maior cronista, considerado o maior cronista, de uma geração de excelentes cronistas. Tem a Escola de Minas, tem os capixabas, e tem outros cronistas. É uma pena que hoje a crônica esteja em descenso. Há tanto que se falar sobre o dia a dia da sociedade, nesse exato momento que nós precisávamos de ter bons escritores, com boas opiniões, com boas abordagens, que poderia servir de elemento de reflexão, a literatura reflexiva, que não é pesada, que é leve, que mostra a vida como ela é, poderia nos ajudar muito a passar momentos tão difíceis que o Brasil tem passado. Então, assim, eu sou pela aprovação, também quero lembrar que Cachoeiro, além de ser a capital secreta do mundo, ela produziu, de fato, muitas pessoas de peso. na cultura brasileira e na cultura capixaba, com todo o respeito. Para mim, o Roberto Carlos vem lá no fim, com todo o respeito. Porque antes dele vem, vem os Braga, vem o Rubem, vem os irmãos do Rubem, vem todas as gerações pós-Rubem. Não me engana, Nara é leão e Danusa é leão também. Também. E o Estênio Garcia. O Estênio Garcia é castelo. É castelo. Mas a Nara, olha a figura da Nara, a importância que teve na mudança da música brasileira, da Nara Leão, quando ela, junto com outros, diz a história, que foi no apartamento dela que se começou a construção desse grande movimento, que foi a Bossa Nova, que mudou bastante, que trouxe nomes relevantíssimos para o Brasil e para o mundo. De novo, de novo exportamos a nossa música maravilhosa. Então, dizer que não tem cultura no Estado do Espírito Santo, que nós estamos imprensados pela Bahia e pelo Rio de Janeiro, isso não é real. A realidade... Tem a valorização. Exatamente. Conhecimento e valorização. A nossa comissão aqui precisa da visibilidade o máximo possível. E, assim, Sérgio Sampaio, todo mundo lembra dele, porque todo mundo quer botar seu bloco na rua. Mas a obra do Sérgio é enorme, variada e muito bonita. Muito. Então, nós já tivemos os festivais do Sérgio Sampaio aqui em Vitória com muito mais pujança do que nós temos hoje. O maior, o último, grande festival do Sérgio Sampaio aqui em Vitória foi ainda no governo do prefeito passado aqui em Vitória, que fazia aquele movimento das 24 horas de cultura, que era 24 horas... A virada cultural. A virada cultural. E ali nós tivemos um palco exclusivo para as obras de Sérgio Sampaio, com muitos artistas locais e até alguns nacionais, mas que não vieram aqui para apresentar a sua música, vieram aqui para cantar Sérgio Sampaio. E há pouco tempo a gente perdeu o seu Raul, que é o pai de Sérgio. Então, assim, é muito orgulho para nós. É muito orgulho. Eu tive oportunidade... Eu fui secretária de Relações Internacionais do meu partido por duas vezes. Secretária nacional. E eu ofereci, num grande seminário que nós fizemos, que teve gente do mundo todo, o presente que o PT deu de lembrança para os convidados internacionais foi uma coletânea do Sérgio Sampaio. Eu me sinto muito honrada por isso, porque achei que todo mundo deveria conhecer a obra dele. Nós todos botamos o bloco na rua, mas tem muitas outras coisas maravilhosas que Sérgio fez. e teve uma vida muito sofrida. Não teve... Não teve o... O glamour do sucesso. O glamour do sucesso e o reconhecimento de quem tinha condições financeiras de fazer de toda a vida dele uma vida de apresentação, de sempre coisas novas, shows novos. Era tão difícil quando o Sérgio conseguia um show. Era sempre... Sabe, por isso que eu acho que o Brasil trata muito mal a sua cultura e os seus artistas, porque Sérgio morreu pobre, doente, meio que abandonado, não pela família Sampaio, que sempre cuidou, abraçou, mas especialmente pelo poder público, que não valorizou e não enxergou um gênio dentro daquela pessoinha. Bonita, simpática, alegre e ácida quando precisava ser bem ácida. O que, na verdade, faltou foi um mecena na vida dele. Exatamente. Hoje é uma figura rara. Não é só em Cachoeira, aqui em todos os lugares. Hoje os mecenas já não existem mais, porque hoje, quando um empresário patrocina um show, qualquer coisa, ele quer retorno daquilo. Ele não patrocina por amor à arte. porque realmente está faltando muito mecenas nesse país. Está faltando muito amor em todos os lugares, inclusive na cultura, os mecenas que os representam. Agora, o que vale é o retorno do capital. Investiu, quanto é que eu vou ganhar, você fica com 5%, o resto dura a vida. Eu fico também, deputada, questionando, por exemplo, esses festivais de alegre. Acho bom, mas para a juventude se divertir. Agora, imagina, alegre ganhou dinheiro no comércio? Ganhou, do próprio Capixaba. Agora, quando trazemos uma atração nacional, temos que ver o dinheiro que também vai embora. Eu calculei, conheço alguns produtores, pelos artistas que foram lá, no mínimo, foram pagos de caixas de 3 a 4 milhões de reais. Já pensou esse valor investido na cultura local? por isso que eu falei, alegre, colocaram como abertura a vencedora, eu acho que, lá, que fez uma música. Então, de cada dia que apresentou lá esse sertanejo, porque eu não sou muito chegado assim, eu não entendo muito de sertanejo, não. Eu gosto do Caipira Raízes, agora, esses sertanejos aí, para mim, é de sofrência, isso aí, para mim, eu falo breganejo, mas respeito quem gosta. Agora, já pensou que cada nome nacional que estivesse lá, que foram quatro dias, que tivesse uma banda local, o rapaz, por exemplo, antigamente eu fazia em Colatina, o Fast Rock, chegamos a fazer com 30 bandas no final de semana, sendo que a grande maioria era da grande vitória que ia, que o Chico Neto, que era repórter do Caderno 2, na época, chegou a chamar de um destoque colatinense, porque realmente era feito numa fazenda e eu já não tenho mais condições hoje de fazer aquele evento e hoje eu recebi a semana passada aqui produtores de banda, eu encaminhei a Secretaria de Cultura de Vitória, pedindo apoio porque, principalmente, as bandas de rock estão acabando no Espírito Santo por não ter nem a chamada banda de garagem tem mais espaço nesse estado. Muito boas considerações, deputado. Muito boas considerações. Nós devemos preservar todas, todas as formas de expressão da cultura e, especialmente, da música. Ontem, ontem, ontem foi a posse do novo Conselho Estadual de Cultura. e a gente, eu mesmo falei um pouco sobre, sobre, sobre essa questão da universalidade da cultura, da necessidade de investimentos permanentemente, investimentos públicos, e de eventos sustentados, autossustentáveis ou sustentados com recursos públicos, para que as pessoas possam acessar a cultura. A cultura, ela gera, ela roda a economia, ela faz girar a roda da economia, o que é importante, porque gera trabalho, emprego e renda. mas a cultura não é exclusivamente economia, ela é também. Mas a cultura tem outros recortes que são fundamentais para o desenvolvimento da pessoa e da sociedade. Então, por exemplo, a minha filha, lá em casa todo mundo é ligado à cultura de alguma maneira, a minha filha é heavy metal, produtora, o marido dela tem uma banda. É difícil, é dificílimo ganhar um edital para rock. A nossa geração, minha geração, a sua geração, nós crescemos com rock. Eu sou do samba, mas eu gosto do rock. Sou bem eclético em termos, eu gosto da boa música. Eu também gosto dos clássicos, visito todos eles, gosto de todos, dos clássicos modernos, dos clássicos dos séculos passados. Gosto de samba, gosto de rap, gosto de uma série de coisas. Mas é preciso que tenha condições para que a cultura possa sobreviver. E você falou aí na palavrinha mágica que eu quero colocar em discussão aqui nessa comissão. eu já falei isso desde o início, que é um debate franco, aberto, claro, sobre, para buscar saídas, buscar soluções, que não são soluções estrito, senso, soluções legislativas. porque a legislação precisa, neste caso, ser federal. E eu, como deputada federal, eu já batalhei muito por isso, e os interesses são tão fortes que não anda, que é a questão autoral. Autoral. A pessoa é autor, é autor, ele fez com o seu sentimento, com o seu conhecimento, ele faz uma belíssima música, mas as pessoas não saem de casa para ir ouvir autoral. Elas vão ouvir aquilo que elas ouvem todo dia. Elas vão ouvir aquilo que já é conhecido. Então, os autores ficam como nós até tivemos um período aqui no centro de Vitória que a gente tinha a chapeleira, como na Europa se faz, os autorais, põem um chapéu lá no meio da rua, vai apresentar a sua música e quem quiser passa, joga um dinheirinho ali. Isso é forte e muito simbólico do ponto de vista da coragem de defender os seus ideais, mas, ao mesmo tempo, ele é humilhante diante da capacidade daquela pessoa de nos emocionar com a sua música, de nos fazer pensar com a sua música. Então, os autorais capixaba são muitos e bons, e bons, mas eles têm que fazer um show, cantar um monte de música de outros e colocar umas duas ou três sua, que ninguém presta nem atenção para poder aprender e tal. Aí ele fala assim, agora eu vou cantar uma da minha autoria, em vez de a gente falar, oh, que ótimo, uma música capixaba, que as pessoas ficam esperando a próxima que ela já conhece. estão assim, nós temos que discutir essa questão autoral e achar soluções. Podemos não ter soluções, vamos dizer, legislativas, mas nós podemos ter programas, programas, programas que possam inserir o fortalecimento dos autorais capixabas na música. Autores nós temos tanto na literatura quanto na escultura, temos autores, eu estou falando exclusivamente da música. Então, eu acho que essa conversa nossa aqui, feita a votação, aprovada, mas a conversa foi extremamente produtiva, eu acho. Falar de cultura sempre é produtivo, porque eu acho que a cultura está para o nosso espírito como alimento para o nosso corpo, porque eu resumo cultura em uma frase, a manifestação da vida. Eu acho que a vida se manifesta através da cultura. E outra coisa, em termos da educação, principalmente da criança, do adolescente, se ele pode aprender através da arte, da música, ou qualquer seja, a cultura evita de levar as chibatadas da vida. Então, acho que ele pode, a cultura faz com que a pessoa aprenda sem precisar apanhar e sofrer. Está certo. Bom, nós vamos, então, passar para o próximo ponto. Fase das Comunicações. Eu preciso fazer, eu preciso aqui dizer a todas, todas e todes que estão convidados e convidadas para a audiência pública que nós vamos realizar na sexta-feira. sua agenda deve estar cheia, Sérgio, mas se você pudesse estar... É. Mas já foi, eu já mandei... Eu já mandei o link para todos os deputados. Está certo? Nós estamos completando 50 anos do movimento hip-hop, que é um movimento extremamente importante porque ele é altamente atual. O que foi a expressão do rock a partir de o distoque, o que foi a expressão do samba a partir da repressão e muito do preconceito racial, é o hip-hop atualmente, que é um movimento cultural múltiplo, porque nós temos o skate, nós temos as batalhas de break, nós temos as batalhas de rima, nós temos o... Na minha cabeça, não pode falhar agora. Nós temos... Antigamente as pessoas pichavam. Isso se transformou, a pichação saiu da pichação e se transformou em arte. As pessoas vão lá, desenham coisas fantásticas. Nós temos, inclusive, aqui no Estado do Espírito Santo, dentro desse aspecto que eu estou aqui buscando... É o grafite. Desculpe, é que de vez em quando... Tem a batalha também. Tem batalhas de grafite. E nós temos, assim, alguns capixabas que se tornaram internacionais. Já participaram e até ganharam prêmios internacionais, em batalhas internacionais. Nós temos muita gente boa aqui e que estarão conosco. e nós não queremos fazer uma audiência pública daquelas formais, que às vezes são bem chatas, que fica aqui, fala, 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 agora fala fulano, agora fala ciclano, agora fala beltrano. Nós queremos mostrar o hip-hop. O hip-hop nasceu para dar voz a quem não tinha voz, para dar visibilidade a quem não tinha visibilidade, através da cultura. E esse é um movimento que tem... 50 anos. Em 50 anos, eles conseguiram uma adesão e conseguiram dar um outro caminho à vida de muitos jovens. Muitos jovens, especialmente os jovens da periferia, que não teriam oportunidade se não fosse através da arte. Eles seguiriam caminhos, vamos dizer, mais fáceis do ponto de vista de acesso a dinheiro, mas a maioria deles não chegaria aos 19 anos. Então, assim, o hip-hop tem um papel social, além de cultural, fundamental. E eu não poderia deixar passar esse cinquentenário, passar assim, batido, de jeito nenhum. Então, nós todos estamos convidados. a gente está construindo uma audiência que vai demonstrar, que vai mostrar, que vai ter espaço para o grafite, para o skate, para a batalha de break e para as batalhas de rima. Então, nós estamos construindo aqui dentro da casa as condições para isso. Óbvio, terão as falas, porque precisa recuperar os 50 anos de história e é preciso discutir o hoje. Bom, hoje, o que é necessário fazer? Tanto do ponto de vista do executivo, quanto do ponto de vista dos movimentos, quanto do ponto de vista da legislação. Então, para mim, eu acho que vai ser um dos marcos dos meus trabalhos desse ano e gostaria de contar com a presença de todos e de todas. Convidamos também para, a partir de agora, quando concluirmos aqui a nossa sessão, no espaço de exposição da Galeria dos Presidentes, lá embaixo, o ateliê de ideia de um OSCIP que trabalha com uma gama muito grande de projetos sociais desde o ano... E agora, no ano de 2022, eles tiveram a honra de serem selecionados em um edital do governo do Estado do Espírito Santo para ser a entidade responsável por implantar e gerir o Centro de Referência das Juventudes do Território do Bem. O Território do Bem nos é muito caro por ser um território de altíssimo nível de periculosidade para a nossa juventude. Por um lado, nós temos... Por um lado, nós temos a ausência total de atividades, de problemas sociais de toda a ordem, desemprego na família, dependência química na família, o que torna uma família com muita vulnerabilidade. Temos muita pobreza naquela região e, por outro lado, nós temos, por muitas vezes, um Estado que ultrapassa, através da ação policial, ultrapassa qualquer nível do aceitável. Ao Estado, cabe coibir crimes, mas não humilhar as pessoas como nós temos visto, indignados. Se o policial vai para prender uma pessoa, ele vai, prenda e, dentro da lei, leve para onde tem que levar e, daí, a justiça assume dentro do que deve, do que lhe cabe na Constituição. É assim que eu acho que nós devemos fazer. E ter muita atividade cultural, muita atividade esportiva, eu acho que a nossa escola, como um todo, precisa mudar o seu jeito, a sua grade curricular para tornar a escola uma coisa atrativa para as crianças e a juventude, para o nosso nível de evasão ser menor, quando temos uma criança na escola, nós não temos uma criança na rua. Está certo? Como não tem creche, como não tem escola de tempo integral, e, como tem pai e mãe trabalhando, ou, no caso, hoje em dia, muitas das pessoas chefes de família são as avós, elas não podem tomar conta daquelas crianças. Então, nós temos um carinho muito especial pelo território do bem. Então, dentro da metodologia do CRJ, tem um núcleo chamado Núcleo de Economia Criativa, Trabalho e Renda. Essa é uma das ações que estão promovendo nesse núcleo, uma das ações que estão promovendo nesse núcleo é a chamada Bendita Feira. Bendita de Bendita mesmo. Não conforme hoje em dia se usa quando não quer usar outra palavra, falar bendita, mas essa é bendita de verdade. Que é uma proposta com o objetivo de criar oportunidade coletiva e comunitárias e culturais para que os jovens empreendedores do território do bem possam ter visibilidade e espaço direto e qualificação para relações de consumo, produção, comercialização, compra. A feira terá também uma oportunidade para jovens locais, porque ela vai gerando através de uma programação cultural, ela vai gerando oportunidades. Então, essa é a feira que nós vamos abrir agora. Eu convido o deputado Sérgio para nos acompanhar. Aqui embaixo nós vamos fazer a abertura da Bendita Feira. porque tanto na Comissão, tanto na Procuradoria das Mulheres, quanto na Comissão de Cultura, quanto na Comissão de Direitos Humanos, nós temos procurado atividades que possam ocupar todos esses espaços ociosos aqui, que são muitos. Os nossos gabinetes são minúsculos, mas os corredores são incrivelmente grandes, então, eles devem estar abertos ao público, não? Então, é isso que nós estamos fazendo. Eu não sei se... Essa atividade aqui da feira é uma atividade que conta com o apoio da nossa comissão e da comissão... da nossa comissão e ela vai do dia 13, que é hoje, dia de Santo Antônio, dia do aniversário da minha filha mais velha também, até o dia 15 de junho de 2023, sempre a partir das 10 horas da manhã. Se o deputado quiser fazer alguma consideração... Na verdade, deputado, vocês aí, eu gostaria de fazer um convite na minha comunicação, porque, pelo terceiro ano consecutivo, é dia 21 de junho, eu realizo uma live sorteando skate, que eu pego como patrocínio, porque é o dia mundial do skate. E o nosso primeiro evento nesse sentido foi justamente um mês antes das Olimpíadas, quando a Raíza, o pessoal lá fora, se destacou. em Colatina, nós temos um skatepark, que, se não é o maior do estado, é um dos maiores. E a gente já marcou agora para a próxima quarta-feira, dia 21, a partir das 18 horas, vai ter banda de rock, estamos convidando hip-hop também, e outras, a batalha, porque é um encontro de jovens, isso é totalmente gratuito, e nós vamos fazer essa live sorteando mais dois skates e outros equipamentos, depende dos patrocínios que nós conseguimos, e vamos fazer. Se vocês não puderem, como se diz, estar presente, vocês podem assistir através da nossa rede sociais, o Instagram, arroba Sérgio Meneghelli, a minha fanpage é Sérgio Meneghelli, no TikTok também é Sérgio Meneghelli, juntando isso aí, dá quase três milhões e meio de seguidores onde a gente tem conseguido levar nossos projetos culturais, isso lá em Colatina, e eu espero que essa ideia de essas datas ligadas ao esporte, à juventude, seja comemorado e sorteado, porque uma pessoa que resolve, ela às vezes quer ter um skate, um skate é barato, é barato para quem tem um salário razoável, para quem ganha um salário mínimo, é impossível comprar um skate que está em uma faixa de 300 reais, os mais simples, e isso a gente faz duas pessoas felizes e praticantes, e hoje em Colatina está sendo muito normal ver crianças com os pais nas ciclovias lá, aprendendo a andar de skate, além de ser um esporte, é um movimento também para as crianças, então dia 21, às 18 horas, já temos bandas de rock confirmadas, e meu assessor de imprensa está fechando outras atrações lá em Colatina, então fica aí o convite para quem quiser participar, apenas 120 quilômetros só, e tem oportunidade, porque a época do pôr do sol mais bonito de Colatina é justamente agora, no outono e no inverno, cinco e meia, a gente já vê o rio nosso vermelho, por que o pôr do sol de Colatina é bonito? é porque ele é na cabeceira de um rio, é cheio de montanhas e parece aquelas paisagens românticas que se faziam antigamente, o sol, a água e tal, então, realmente vale contemplar o pôr do sol, principalmente quando a gente deixa pousar na gente o espírito de Francisco de Assis, o irmão sol, irmã lua. Parabéns, deputado, eu, se eu puder, estarei lá, não só porque eu gosto de pôr do sol, mas gosto de skate também. Bom, eu pergunto se o senhor quer fazer mais alguma consideração. Bom, então, nada mais. Agradeço a presença de todas, todos e todos, nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos dessa comissão e convido meus pares para a próxima reunião que será extraordinária. na audiência pública hip-hop que ocorrerá no dia 16 de junho de 2023, às 19 horas no plenário de Seu Cardoso, mas, na verdade, não será às 19 horas, 19 horas será a parte interna, a parte externa com as questões que eu falei de skate, break e grafite, começaram mais cedo e serão divulgadas assim que estiverem deliberadas no interior da casa. Muito obrigado pela presença de todos, todas e todos e agradeço também àqueles e aquelas que nos acompanharam pelas redes da Assembleia Legislativa. Um bom dia, uma boa semana para todos nós. Bom dia. Nós encerramos aqui a transmissão da reunião da Comissão de Cultura e Comunicação Social. Mais informações você pode conferir sempre no nosso portal de notícias. Obrigada pela companhia, continue com a nossa programação, TV Assembleia mais perto de você. Obrigada. Obrigada.